Emanuele, crie aí uma palavra com essas letras, com esses cartões de letra que você tem aí. Ao subtrair, adicionar ou substituir letras, podemos formar outras palavras. Use as etapas a seguir para auxiliar seus alunos nessa descoberta. Crianças, nós vamos criar palavras novas a partir de mudanças numa palavra. Olha só. Aqui eu tenho a palavra grato. Prestem atenção, se eu apagar a letra R, se eu excluir essa letra, eu fico com a palavra gato. Então, ao excluir uma letra, eu consigo mudar a palavra. Agora, se eu adicionar uma letra, também consigo mudar, alterar essa palavra. Olha só. Gatos. Nós tínhamos gato e agora adicionando a letra S, formamos a palavra gatos. Agora eu vou trocar uma letra. Vamos ver se trocando uma letra, nós também conseguimos formar uma nova palavra. Vou colocar no lugar da letra G, a letra R. Olha só. Mudei a palavra a partir da troca das letras. Agora, temos a palavra ratos. Agora é a nossa vez. Vamos praticar juntos. Eu vou entregar para cada um de vocês cartões com letras. E nós vamos criar palavras e depois vamos excluir, incluir ou trocar as letras para criar novas palavras. Combinado? Sim. Crianças, agora que todas vocês já têm os cartões de letras, eu quero que vocês montem rapidamente a palavra bota. Vamos lá. Montem a palavra bota. Ótimo. Muito bem. Estou vendo que todos já montaram a palavra bota, já organizaram as letras aí. Agora, retirem a letra T. Que palavra formamos? Boa. Boa. Muito bem. Agora, adicionem a letra S ao final da palavra boa. 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 Qual palavra criamos? Boa. Boas. Isso mesmo. Agora, crianças, vamos trocar a letra A pela letra I. Qual palavra formamos? Bois. Bois. É isso mesmo, crianças. Ótimo. Então, vocês viram, vocês praticaram o que a gente viu aqui no quadro. Vocês viram que é possível criar novas palavras trocando as letras, adicionando letra ou retirando letra. Não é isso? Crianças, agora é a vez de vocês. Tenho aqui outra palavra na minha cabeça. Quero que vocês montem e organizem as letras para formar a palavra foca. Vamos lá, rapidamente. Ok, crianças, agora que vocês já têm a palavra foca, vamos retirar uma letra para criar uma nova palavra. Retirem a letra F. Qual palavra que vocês criaram? Oca. Oca. Muito bem. Agora, adicionem o S ao final dessa palavra. Qual palavra vocês criaram? Ocas. Ocas, é isso aí. Agora, eu preciso que vocês adicionem a letra T ao início dessa palavra. Me digam, qual palavra vocês formaram? Tocas. Tocas. Excelente, crianças. É isso mesmo. Quando os alunos conseguirem modificar as palavras a seu comando de maneira consistente, peça para que eles, individualmente, façam suas próprias modificações, subtraindo, adicionando ou substituindo letras. Emanuele, crie aí uma palavra com essas letras, com esses cartões de letra que você tem aí. Ótimo. Que palavra você criou? Foto. Foto. Faça aí uma modificação para alterar essa palavra, para criar uma nova palavra. Isso, eu vi que você trocou o primeiro O da palavra foto pela letra A. Qual palavra você formou? Fato. Fato. Consegue fazer mais uma modificação? Agora você incluiu a letra S ao final da palavra fato. Qual é a palavra? Fato. A última modificação que eu vou te pedir. Consegue? Fato. Fato. Ah, muito bem. Você retirou a letra F agora do começo da palavra fato. E qual é a palavra agora? Atos. Atos. Excelente. É isso aí, Emanuele. Repita as etapas desta estratégia com outras palavras. Algumas sugestões de variações para esta estratégia são Dizer duas palavras para a criança, tais como bolha e bola, e perguntar o que mudou. Fornecer letras confeccionadas de materiais alternativos, para as crianças brincarem de formar novas palavras. E entregar letras embaralhadas e pedir para que os alunos formem tantas palavras quantas puderem. Além disso, preparamos atividades divertidas e desafiadoras para ajudar seus alunos a consolidar este conhecimento. Confira em nosso sistema. Tchau. 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 Tchau.